Eu acho que a primeira grande lição de vida que a gente consegue tirar de The Last of Us é que são as pequenas coisas que fazem a gente humano. The Last of Us é um jogo distópico onde a humanidade foi destruída aí por um fungo que acabou numa bactéria filha da puta, micróbio do caralho, tipo o coronavirus, que acabou destruindo a humanidade, acabou criando uma espécie de zumbi aí que as pessoas atacam umas às outras, acabam sendo destruídas e aí a humanidade sobrevive em cidades que foram meio que preservadas pelo exército ou em grupos rebeldes, então são pequenas comunidades isoladas e o mundo foi pro caralho, assim, tudo acabou. E as pessoas vão perdendo a esperança, as pessoas vão perdendo a estima, as pessoas vão perdendo a bondade, e a gente começa a ver muito isso no começo do jogo com o Joel. O Joel, ele começa sendo um pai atencioso, você vê que ele é um cara que gosta muito da filha dele, infelizmente ele acaba perdendo a filha dele no começo do jogo, e aí com o tempo você vê que ele se torna uma figura muito amarga, uma figura muito cética, uma figura que não tem mais prazer em viver a vida. E ele acaba cruzando o caminho da Ellie. Enquanto você joga o jogo, você começa a ver a Ellie interagindo com pequenas coisas mundanas do nosso dia a dia. Só que acontece, a Ellie nasceu depois da infecção, a Ellie nunca viveu no mundo normal. E você vê os olhos dela completamente encantados com coisas simples pra gente, que são filmes, um violão, um diário de uma menina, um quarto de uma adolescente, e ela começa a se questionar sobre como eram aquelas coisas, então ela começa a imaginar, ela começa a sonhar, ela começa a projetar e imaginar como ela seria, como seria a vida dela em um mundo onde ela pudesse viver a vida. E esse jogo, ele faz muito essa análise, que são essas pequenas coisas que tornam a gente humano, que fazem a gente querer viver, que fazem a gente poder se relacionar, que fazem a gente ir de frente de um bicho. Enquanto o Joel vivia uma vida muito fechada, muito passeada apenas em sobreviver, sabe? Conseguir comida, comer, acordar, dormir, fazer cocô, fazer xixi. A Ellie aspirava a algo mais, porque ela via a essência de estar vivo nisso, nos gibis que ela roubava, nos livros de piada, as pôsteres nos quadros, então tem muito isso aos poucos, o jogo vai mostrando que a humanidade não tá necessariamente nas pessoas, as pessoas cometem muitas coisas ruins, a gente vê pessoas cometendo coisas horrorosas ao longo do jogo. A humanidade tá na nossa cultura, no jeito como a gente se relaciona, nas coisas que fazem de gente humano, nessas relações. Eu acho que esse é um jogo que ele fala muito sobre isso, sobre quando sobra só sobrevivência, quem somos nós? Quando a gente tá preso apenas num básico, será que a gente é diferente dos bichos dos quais a gente acha que a gente é diferente? Dos infectados, dos animais? E essa é um pouco da grande complexidade desse jogo. Eu tô fazendo esse vídeo daqui porque eu sou um apaixonado por Last of Us, Last of Us é um dos meus jogos favoritos da minha vida. Eu já fiz um vídeo falando um pouquinho de quais são os jogos favoritos, que eu acho que todo homem deveria jogar, vai deixar um card aqui em cima. Mas Last of Us 1, acho que tem uma grande diferença, porque ele tem uma história muito complexa, uma história muito bem escrita, muito bem amarrada, com diversos significados, com pequenas coisinhas que a gente consegue ir vendo, e que jogos de videogame não faziam tanto assim na sua época. O Last of Us, ele acabou inspirando muita gente a trazer histórias melhores pra jogos de videogame. Eu acredito que foi por causa de Last of Us que a gente teve um dos meus outros jogos favoritos também, que é God of War, e acho que ele é um jogo que conversa muito com homens. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo daqui, gostaria de pedir pra você deixar o seu like aqui, porque vídeos de videogame não costumam ir muito bem no canal, então a gente precisa, mano, a gente precisa da sua moral. Deixa o like, compartilha esse vídeo pra gente poder fazer mais vídeos de videogame, porque senão a gente nunca mais vai fazer. Porque é complicado aqui, os vídeos de videogame nesse canal vão muito mal. Próxima lição de vida que Last of Us traz é que a natureza continua. E eu acho que essa é uma lição que eu acho muito irônica, porque a gente sempre fala de fim de mundo, o mundo, The Last of Us não é um jogo do fim do mundo, porque o mundo tá ótimo, o mundo vai muito bem, obrigado. Aliás, em The Last of Us, existe até uma ironia de que os seres que estão atacando, os humanos em The Last of Us, eles são fungos, e eles vão meio que se tornando parte da natureza, porque depois que eles ficam inativos, eles meio que entram num estado adormecido, e eles meio que se fundem, então vira e mexe você encontra os caras presos na parede, completamente com raízes, com plantas, e eles acabam virando uma criatura da própria natureza, é como se a natureza estivesse expelindo a humanidade do planeta. The Last of Us tem sim esse significado meio de ambientalista no fundo dele, e tem uma das cenas que pra mim é uma das cenas mais bonitas de The Last of Us, que é a cena onde você encontra uma girafa, e é uma cena muito tocante, uma cena que me fez chorar, foi uma cena que eu fiquei muito mexido, foram duas cenas que me fizeram chorar, uma delas foi quando o Joel resgata a Ellie, e a segunda delas é quando aparece essa girafa, porque ele tá o tempo todo brincando com você, você acha que vai ser uma cena de terror, você acha que vai ser uma cena tensa, você acha que vai ser uma coisa que vai te assustar, e de repente a Ellie vê a primeira vez uma girafa, solta, andando, e uma cidade virou natureza, virou quase uma floresta, e acho que essa é uma coisa que a gente acaba não entendendo, que a humanidade tem esse caminho destrutivo, isso já foi contado milhares de vezes, milhares de filmes, acho que tem aquele filme Eu Sou a Lenda, ele brinca muito com isso também, de que cara, depois se a gente continuar no caminho que a gente continua, os seres humanos vão morrer, a humanidade vai chegar ali no fim, mas o mundo se regula, pode demorar mil, dois mil, três mil, dez mil, um milhão de anos, mas o mundo se regula de novo, o mundo já passou por diversas eras do gelo, o mundo já passou por diversos outros momentos de mudança ambiental, cataclísmica, mas uma coisa que não estava em muitos desses momentos eram seres humanos, e a gente é uma pequena fração do que é o mundo, do que é a natureza, a gente é uma pequena parte da equação, a gente se acha um grandíssimo protagonista do mundo, mas a gente é parte, a gente é um acorde numa música muito longa, e acho que The Last of Us brinca muito com isso, sobre como em relativamente pouco tempo, a natureza se encaminhou novamente, e os homens meio que se tornaram bichos de extinção, seres de extinção, e atua que o jogo se chama The Last of Us. O outro tema de que o jogo trata bastante, é que a gente precisa aprender a se perdoar, o Joel no começo do jogo, ele acaba perdendo a filha dele, numa cena que pra mim é uma das cenas mais tocantes assim, da história do videogame, é uma coisa que te deixa completamente aflito, completamente mexido assim, nunca o videogame me deixou tão triste como nessa cena, ele ao longo do jogo, ele se torna uma pessoa muito fechada, muito traumatizada, ele tá tão traumatizado com tudo que aconteceu com ele, que ele não deixa mais ninguém entrar na vida dele, ele se torna uma pessoa com uma casca, ele se torna uma pessoa muito objetiva, muito fria, e as relações dele são muito difíceis, são muito duras, ele brigou com o irmão dele, ele tem uma relação muito difícil com a Ellie, tem aquela discussão maravilhosa deles no quarto, onde o Joel fala que não é o pai da Ellie, e ele demora muito tempo, pra ele aprender a se perdoar por aquela morte, ele demora muito tempo pra deixar a porta abrir de novo, e a gente é assim, a gente acaba sofrendo muitas dores na nossa vida, e a gente acaba fechando a porta pro mundo, a gente sofreu uma dor, e por sentir aquela dor, a gente não quer sentir aquela dor de novo, a gente se sente tão mal, que a gente acaba fechando pro mundo, porque a gente não quer sentir dor novamente, a gente acaba esquecendo que, além da dor, existem outras coisas boas também, aquela dor, ela é fruto de várias outras coisas boas, e que marcaram nossa vida, e nem sempre tudo termina em dor, nem sempre tudo termina em sofrimento, e a gente precisa abrir as portas, e é uma cena que, cara, que pra mim é, puta, esse momento me destruiu, esse momento me destruiu no jogo, que é quando o Joel, se passa no inverno, quem jogou o jogo vai sacar muito disso, e o Joel, ele vai salvar a Ellie, e quando ele salva a Ellie, ele abraça ela, e ele chama ela do mesmo apelido, que ele chamava a filha dele, que é o Baby Girl, e você acaba meio que entendendo que ele, ele, ele não só se perdoou assim, ele se permitiu amar de novo, ele se permitiu gostar de novo, ele abriu uma porta que tava fechada na vida dele, e ela acaba abraçando a Ellie, e deixando aquele sentimento rolar de novo, ele acaba deixando, se deixando sentir, e pra quem joga o jogo e tá, mano, você tá tão envolvido nesse momento, que é o momento que ele te destrói, ele te quebra, mas ele só não te quebra mais do que o final, o final, ele tem várias coisas, então eu vou falar de alguns pontos, pra gente trazer essa lição, tá, então o primeiro, acho que a primeira organização é que não existe preto e branco, não existe ninguém que é 100% mau, não existe ninguém que é 100% bom, até mesmo uma pessoa boa, ter atitudes ruins perante algumas outras pessoas, e até mesmo uma pessoa ruim, pode ter uma atitude boa perante outras pessoas, então a gente tem sempre tons de cinza nas pessoas, então essa é a primeira coisa que o final fala muito a respeito, pra quem não lembra o final do jogo, o final do jogo basicamente acontece, o Joel leva a Ellie até os vagalumes, e os vagalumes descobrem que a Ellie pode ter um potencial, alguma coisa no corpo dela, que pode ser uma potencial cura pro vírus, só que pra conseguir chegar nessa potencial cura, eles vão ter que matar a Ellie, e a Ellie, ela queria morrer, a Ellie tava disposta a morrer pra ter a cura, só que a Ellie como ela tá em coma, ela acaba não vendo tudo que tá acontecendo no final, o Joel salva, salva a Ellie, acaba matando os vagalumes, mata a líder dos vagalumes, e foge com a Ellie, e quando a Ellie acorda, ela fala pro Joel, ela fala, cara, a vida inteira eu queria existir por algum significado, eu morreria por essa causa, e eu queria que a cura existisse por minha causa, então você precisa me falar a verdade, se você tá mentindo ou não pra mim, se você me salvou ou não, e ele acaba falando pra ela que, ele acaba jurando pra ela, que é uma cena incrível, e dizendo pra ela que, não existia cura, os vagalumes estavam errados, e eles simplesmente foram embora, ele acaba contando uma mentira pra ela, e, olha que louco, a gente acompanha o jogo inteiro com o Joel sendo o bonzinho, e o Joel, ele age exatamente como o caráter dele, ao longo do jogo inteiro, agiria, ele acaba tomando essa atitude que talvez não fosse a do jogador, que não é a que a Ellie gostaria que desse, e ele acaba mostrando um lado meio sombrio do Joel, a gente acaba vendo uma atitude muito egoísta do Joel, essa é a grande parada que eu também quero falar, que também é uma grande lição, que é o nosso egoísmo, é a gente deixar ir, algumas relações nossas acabam sendo prejudicadas, porque a gente é muito egoísta, a gente não consegue entender o fim, a gente não consegue entender o outro lado, a gente não consegue entender os outros desejos da outra pessoa, a gente por amor, pode acabar sufocando uma pessoa que a gente gosta, a gente pode acabar, vou dar um exemplo, uma namorada sua ganha uma bolsa de estudos do outro lado do mundo, mas você ama tanto ela, que você não quer que ela vá embora, e ela acaba deixando de viajar, ela acaba deixando de ter uma carreira, acaba deixando de estudar, porque ela quer ficar com você, então você por amor cortou as asas dela, e ela mesmo por amor, ela deixa de viajar, porque ela quer ficar com você, a gente acaba deixando de fazer coisas por amor, quando a gente não acaba achando uma outra perspectiva, falando de paternidade, paternidade acontece muito disso, de pais e mães, acharem que sabem o que é melhor para os filhos deles, mas no fim de um dia, eles não acham que é o melhor para os filhos deles, eles acham que é melhor para eles na cabeça deles, não na cabeça dos filhos, porque os filhos podem ter desejos diferentes, sonhos diferentes, então os pais projetam para os filhos um futuro, que não é necessariamente o futuro que o filho quer, é tipo a mãe que sonha com o filho médico, o filho advogado, e o filho sonha em fazer arte, vender miçanga, a mãe está errada? A mãe não está errada, a mãe quer um futuro bom para o filho, mas se o filho não vai se sentir bem sendo médico, de que adianta? De que adianta um pai obrigar um filho a fazer algo, sendo que o filho não quer? A Endureza Vance, ele pega muito nisso, até que ponto você iria para fazer o que é melhor para o seu filho? Para o Joel foi condenar a humanidade, o Joel condenou a humanidade, quer dizer, não julguei o The Last of Us 2, então não sei, então sem spoilers, mas ele acabou meio que condenando o mundo a ter que viver com aquele vírus, a viver naquela condição extremamente ruim, a viver numa condição completamente merda, uma situação muito merda, muito bosta, muito desumana, porque ele ama tanto aquela garota, que se ele precisar condenar o mundo para aquela garota, pela Ellie, para a filha dele continuar viva, ele vai condenar, ele já viu uma filha morrer, ele não vai deixar outra filha morrer, por mais que a garota queira aquilo, por mais que a garota imagine aquilo, se ele precisar mentir para ela, ele vai mentir para ela, e acho que a grande sacada também do fim do jogo, é que a Ellie sabe que ele está mentindo, vê a mentira na cara dele, e a gente vê ela sacando aquela mentira no rosto dela, é esse jogo genial, acho que esse jogo é um dos jogos que eu mais gostei de ter jogado, se você nunca jogou The Last of Us 1, acho que a gente tem uma poada de spoiler, foi mal, jogue, e se você já jogou The Last of Us 1, deixa aí para a gente nos comentários, qual foi a sua maior lição jogando esse jogo, e é nóis, valeu.